5. Este é o número que vem após o 4. Mas para quem é representado pelo 5, o 4 deveria ficar muito longe. O 5 detesta a rotina e faz várias atividades ao mesmo tempo. Ginástica, natação, curso de língua, curso de dança, lipoaspiração, dieta, faculdade, informática, internet, viagens, muitas viagens. Tudo isso pode caber na cabeça do 5. Mas convenhamos do 5 light, porque um 5 típico gosta de tudo isso e muito mais. Principalmente atividades perigosas. Bug jump seria isso? Apenas para principiantes. Paraquedismo é mais excitante, né? Pode até não praticá-lo, mas sonha em ter os seus voos livres. Talentoso e original, o 5 aproveita as boas oportunidades que aparecem. Gosta de liberdade e adora viajar e explorar aquilo que é desconhecido. Nepal, Inglaterra e por aí vai. Precisa responder mais? É o número dos 5 sentidos. O que vale é a aventura. O 5 é ativo e não se cansa. O 5 está sempre mudando e não raro começa algo de novo sem ter concluído o que estava fazendo. É o ponto médio entre o 1 e o 9. Enxerga o passado, o futuro e ao mesmo tempo, ou seja, consegue aproveitar a experiência do passado projetando-a no futuro. É comum agir sem pensar, impulsivo e impaciente. O 5 não é muito instável e pode ofender o sentimento das pessoas. Mas o seu magnetismo pessoal fascina a todos. Lados positivos do 5. Ama a liberdade. É carismático. Sexualidade. Espírito de vanguarda. Boa memória. Criatividade. Magnetismo pessoal. Independência. Sensibilidade. E aprende tudo com a maior facilidade. Característica negativa do número 5. Impaciente. Impulsivo. Instábil. Indeciso. Inquieto. Insônia. Não gosta de se envolver. E muito sá. Vamos repetir. E muito sarcasmo. Aí então, está um pouquinho aí do que é o número 5 representado na vida das pessoas.